Hoje eu acordei Pensando em você Pensando no vazio que você deixou Acordei e fiz uma canção Pra mim É pra você Que fala Mota o Viva Na melodia que falava do futuro Que você imaginou No passado que você não viveu No passado que você não viveu No passado que você Danço com você Cadê, 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 cadê você Cadê, 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 cad O ritmo do amor No passado que você O ritmo do amor Cadê você? Cá dentro do coração Danço com você Cá dentro, dentro do coração Foto viva, viva Foto viva, viva Foto viva, viva O ritmo do amor Foto viva, viva Foto viva, viva Que me alegra Foto viva, viva Esse ritmo Te emociona Pra dentro do coração Cadê você? Ponto viva, viva Ponto viva, viva E balança, balança, balança Ponto viva, viva Ponto viva, viva E ainda não viveu Ponto viva, viva Ponto viva, viva Esse ritmo que me acalma Vai levar, 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 levar Você Ponto viva, viva Amém.